Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2023 para o primeiro semestre da Universidade Estadual de Ceará. Eu vou fazer agora a questão 46. A questão diz assim, espelhos esféricos são amplamente utilizados em nosso cotidiano. Por exemplo, é possível citar o espelho retrovisor de um automóvel ou mesmo o espelho utilizado pelo dentista ao examinar os dentes de um paciente. Um estudante deseja montar um sistema óptico para uma feira de ciências. Tal sistema consiste em dois cilindros metálicos idênticos, que são os objetos, porém de cores diferentes, sendo um deles preto e o outro branco, que serão colocados um sobre o outro perpendicularmente ao ex-principal de um espelho esférico côncavo, em uma sala iluminada apenas com luz monocromática verde. Sobre a imagem dos cilindros formados pelo espelho côncavo, podemos afirmar que a ideia do problema é o seguinte, o nosso objeto poderia ter a seguinte forma, vamos botar aqui, esse objeto tem a metade dele, ele falou que é preta, e a outra metade é branca. Quando sobre ele incide luz verde, ele vai ser iluminado com a luz verde da sala. A gente sabe que quando esse corpo for iluminado com a luz verde, a parte preta vai permanecer preta, e a parte branca vai refletir o que? Verde, certo? Então, vamos às alternativas. A alternativa A fala assim, a imagem pode ser direita e menor que a soma da altura dos cilindros. Sim, ela pode ser direita e menor, tá? Nesse caso, a gente tem aqui, invertida menor, invertida igual, invertida menor. Ela pode ser a soma, né? Ela pode ser direita? Não, tá errado. Para ela ser direita, ela tem que ser virtual. E aí ele falou assim, ó, e vai ser visto nas cores verde e branco? Não, é verde e preto. Então, a letra A tá errada. Caso os cilindros estejam posicionados no centro de curvatura do espelho, opa, no centro de curvatura do espelho, a imagem é invertida e igual. Então, vamos lá. A imagem também estará posicionada no centro de curvatura. Beleza. Será invertida em relação ao objeto. Beleza. Mas visto nas cores preto e branco, tá errado. É preto e verde. A letra C fala assim, pode ser invertida e menor que a soma das alturas dos cilindros. Beleza. Pode sim. E observada nas cores preta e verde. Resposta certa. Tá na letra C. A letra D tá errada por quê? Existe a possibilidade da imagem ser virtual e menor? Não. Ela é virtual e maior. Então, a letra D também tá errada. A resposta fica na letra C. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.